Música É isso aí Valguedes, aqui na Supapo Esporte, final de partida, Santa Luz vence na estreia, começa de pé direito E tá aqui o homem do único gol da partida, Nailton, Nailton, começou bem com os primeiros três pontos diante da sua torcida É verdade, é um jogo difícil, estreia sempre é difícil, a gente sabe, mas a gente conseguiu o objetivo que era os três pontos Conseguimos ganhar a primeira partida, início do campeonato, não ganhamos nada ainda, tem que manter os pés no chão, trabalhar bastante Mas a estreia é sempre importante ganhar, e aí conseguimos os três pontos hoje pra poder continuar bem na competição Dentro de casa tem que sempre manter os três pontos Verdade, a Nailton tem que pontuar, tem que conseguir os três pontos, independente de como seja, 6x0, 3x0, o que for A gente tem que pontuar, e graças a Deus a gente conseguiu o nosso primeiro objetivo da competição E o mingão derramou É de Santa Luz, é do Danadinho, é do Danadinho, é do Danadinho, é do Danadinho, Nailton, camisa de número 19 com ele Aplausos Aplausos Obrigado.